Já se pode Pode analisar os ossos Fazer DNA de quem já morreu Alterar os traços da imagem Na foto de alguém que desapareceu Mas quem poderá me explicar O mistério da morte pra eu entender? Pois a morte quando leva alguém Fica a dor no tele e não quer devolver Ninguém poderá trazer notícias Depois que interrompe as conexões Pois se rompe todos os contatos E o corpo físico perde as reações Mas ouve o que contra a morte No mundo dos vivos Sem medo lutou Feriram a sua matéria Mas o teu espírito Não derrotou O céu se transformou em trevas E como um protesto o sol escureceu O mundo viu quem é mais forte O mistério da morte A vida venceu Jesus pegou o inimigo que pensou ser imbatível Humilhou e esmagou debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno Destruiu o seu império Exterminou o seu mandato Derrotado é O corpo transformado em glória Mudou toda a nossa história Hegemonia do pecado O pecado fez cair ao chão Levou o inferno a decadência Decretou sua falência Onde está a morte e o teu agilhão? Onde está a morte e o teu agilhão? Cristo venceu Não recuou Doou a sua vida por você e eu Cristo venceu O céu festejou Nos fez um escolhido Mas que vencedor Cristo venceu Não recuou Doou a sua vida por você e eu Cristo venceu O céu festejou Nos fez um escolhido Mas que vencedor Mas ouviu que contra a morte No mundo dos vivos Sem medo lutou Periam a sua matéria Mas o teu espírito Não derrotou O céu se transformou Em crevas E como um protesto O sol escureceu O mundo viu quem é mais forte O mistério da morte A vida venceu Jesus pegou o inimigo Que pensou ser imbatido Humilhou e esmagou Debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno Destruiu seu império Exterminou seu mandato Derrotado é Um corpo transformado em glória Mudou toda a nossa história E a demonia do pecado Fez cair ao chão Levou o inferno à decadência Decretou sua falência Onde está a morte E o teu agulhão Jesus pegou o inimigo Que pensou ser imbatido Humilhou e esmagou Debaixo dos seus pés Tomou a chave do inferno Destruiu seu império Exterminou seu mandato Derrotado é Um corpo transformado em glória Mudou toda a nossa história E a demonia do pecado Fez cair ao chão Levou o inferno à decadência Decretou sua falência Onde está a morte O teu agulhão Onde está a morte O teu agulhão Cristo venceu Não recuou Doou a sua vida Por você e eu Cristo venceu O céu festejou Nos fez um escolhido Mais que vencedor Cristo venceu Não recuou Doou a sua vida Já por você e eu Cristo venceu O céu festejou Nos fez um escolhido Mais que vencedor Nos fez um escolhido Mais que vencedor Nos fez um escolhido Mais que vencedor Mais que vencedor Nos fez um escolhido Obrigado.